Mas eu não vejo a cena que tipo, ainda posso fazer muita coisa, eu sinto o contrário, já fiz muita coisa. Da última vez que estive aqui, tive esta conversa contigo, eu sinto que podemos morrer a qualquer altura, sempre, constantemente. Eu vivo neste loop, então tento fazer ao máximo tudo o que posso. Mas isso é altamente filosófico e fixe, porque estás a ver o presente, o momento... Não sei se é asfixiante também, estou a tentar resolver isso, não vale a pena estar a viver nessa ânsia de, tenho que fazer, tenho que fazer. Porque se calhar o amanhã não vem, é isso. Exatamente, mas ao mesmo tempo, acho que ganho no sentido de, se me derem uma oportunidade, eu vou. Tipo, esta cena do festival, da canção, nunca foi uma questão para mim. Não vou, se não me deres a oportunidade, não vou dizer que não. Não vais adiar. Não vou adiar. Não vou esperar, ah, é porque não é o momento certo. Não, é. Se me convidaram, é para ser agora.